o cinto é sempre bom bom gente estamos saindo da voga marini nesse exato momento porque esse carro é alugado e nós temos horário para devolver e olha vou te falar se não fosse o carro alugado a gente ia repensar nessa volta aí né Oxi meu já meio que já estamos indo embora com o trampo assim ó porque olha teve um cara aí que que já quer que a gente vende o barco dele né ela falou passa lá faz um vídeo vende aí não sei o que papapá né qual mais ele até falou que era para o marinheiro dele vim já pegar a gente ele queria tipo para hoje é aí o cara do papel de parede assim já vamos fazer uns acabamentos aí que é segredo para vocês aí que já tem uma troca aí também nós vamos fazer primeiro no busso depois no barco dele vamos comprar vamos lá então essas flatzinhas que saudade meu né é a mãe lembra que da hora que era não era esse aqui ó flat set flat set peraí é que mais a já temos os craques para tirar do próprio e aí já podemos tirar as craques lá enfim é questão de tempo mas a gente já vai segurar vai segurar a emoção e vamos pensar com a razão mas também não é só que assim a gente vai segurar a emoção pensar com a razão já diminuindo o prazo entendeu é mas calma não vamos falar números ainda que o povo é doidão não é não é mas é tipo mas gente se der para fazer em um dia mas vamos fazer segurar o celular com essa subidinha aqui segura 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 doido seguro todo é então nós vamos arrumar o pelo menos o essencial né óbvio né gente vai carro aí e agora arrumando é que tá aparecendo mais o mais perto do que nós aí é baixo aí calma vamos por gasolina aqui e caro 274 álcool é é a escorregando para lá como você tinha aprendido não sei para a gente pôr álcool aqui fica mano e o dalma tá sentado será que tá com sono acho que ele almoçou agora e será que ele era a gente na última encarnação ele tá doente que também esse é um oi bebeu pinga sabia que não pode dar pinga para o cachorro que ele fica bravo para sempre é sério minha avó falava para o cachorro ficar bravo dava pinga para o cachorro ele não tá com cara de que tá brabo não não é pinga não só o que eu aprendi agora aqui gente chegou uma menina mas feitas vida doido mano foi embora as meninas chegaram aqui acabou a gasolina aí tentou empurrar não sai do lugar tipo quando para a gasolina nem que tá no n eles quis empurrar o carro não anda então não entendi nada aí agora ligou e saiu então é mentirosa mentira mentira a tia Marta que tinha acabado a gasolina né gente o cachorro que a gente acabou de mostrar aí ele tava sentadinho ele tá com dor tadinha lá é que agora ele levantou será que ele tem um problema nas perninhas problema pernicoas 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 bom onde é que a gente parou nosso assunto mesmo antes de eu ver as meninas mentira mentirosa aí e o cachorro problema na casa a gente tava falando dos trabalhos né ah é que as coisas estão fluindo muito bem mas nós vamos ter que dar um jeito na pintura no motor e na água potável são três coisas assim de item e no banheiro que eu vi que é muito legal quando tem um banheiro a bordo é o banheiro é fácil é só falta dinheiro é a válvula toda lá acho que era 700 reais só trocar o sistema é tudo bem a gente faz aí gente para lhe pípedos e para lhe pípedos aí não deu certo calma você ainda está aí gente arruma aí amor produção e olha lá motociclista atrás de nós tá vendo ah será que aquele negócio da máscara a gente vai ter que usar é verdade que é tem que obrigado de andar dirigir de máscara não morar mais para cada e aí a produção e aí olha assim ficou bom isso não mexe passar devagar nas lombadas não dá para gente a nem ver a praia nossa eu nem coloquei meu pezinho na areia assim ó ti 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 ah do pezinho lembrei não tem nada não tem não é bonito não é bonito você vou te mostrar uns pés por aí e eu tenho só cinco em cada um só assim eu gosto de pé então eu li bem o pé dela para mim se ver se o pé aí dá bom enfim eu tenho cinco dedos acho que foi o marido que falou que você tinha seis dedos lembra que a siccarelli ficou famosa uma época porque falaram que tinha seis dedos no pé será que é agora que eu vou ficar famosa será que ela tinha seis dedos mesmo não lembro mas tem uma atriz aí que tem seis três dedos é mesmo mas enfim não fomos na praia de mergulhar não fomos mas iremos voltaremos muito em breve diria meu irmão não mergulhamos 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 a gente esqueceu né tô com um negócio que ele esqueceu não né só tem que ir embora só mas também se a gente esqueceu a gente pode voltar vamos cá não voltar na época tava na minha cabeça que a gente ia parar na praia é isso mas não vamos já uma hora uma duas três quatro cinco quatro horas para chegar em são paulo não dá mais é mais uma 20 minutos com xixi tá de coisa vamos passar para comprar mel talvez né é se nós comprar é porque a gente comprou mas tiver que entrar muito lá bom então gente nós vamos comprar é a privada a privada não a válvula o casco vamos pintar e tal 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 e eu vou colocar o papel de parede em tudo agora tudo tudo o barco que a gente tava era tudo de papel de parede todo 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 mesmo tá e o pó pro ceará falou é eu nunca tinha visto aqui mas ficou bom barco de 200 mil real tá você acha que eu puxo não vai é você faz 60 mas então amor vai ficar barco de parede o negócio do barco eu esqueci quantos pés tem aquele maior o negócio tá esperando bebe depois Que a gente vai fazer Sharker nele também Vamos, vamos e vamos Tem essa possibilidade É verdade gente Gente, tá um dia bem bonito aqui Que não dá vontade de ir embora não E aí lá a gente dormiu muito bem esses dias Fala Nossa, aquele balancinho Eu tava com uma saudade daquele balancinho E quando era nove e pouco a gente já tava na cama já Aqui a gente é muito disciplinado A gente dorme No horário, acorda no horário Se alimenta bem Faz todas as refeições E o tempo aqui, o dia, rende? A gente faz várias coisas A internet aqui é bem melhor do que lá Nossa Meu A internet, o 4G funciona De um jeito melhor que qualquer Wi-Fi da tua casa Sério, não é? O vídeo que nós subimos hoje em meio dia Fez assim Subiu Rápido Caraca Ah, não sei quanto custa pra deixar naquela marina Perguntaram aí Mas nós pedimos lá pra Judite Jusélia Joana É, Ju alguma coisa É um nome bem estranho Se ela tá assistindo É diferente, não? Não é estranho, né? Diferente Ela não tem cara de que ela Jussara Sabia que se chamava Ela tinha uns pelos no braço Vem? Não, para de falar da mulher Todo mundo sabe a marina que a gente tava Desculpa Oxi Existe um lugar que se chama Jussara Não é Jussara, tá vendo? Existe uma cidade com esse nome Então ela vai passar o... Ela vai passar o preço Ah, entendi Vê quanto é que fica Aí eu falei Mas é assim, moço Deixa eu falar A gente mora lá na Represa de Guarapire Deixa eu falar E a gente vai morar aqui, sim Pode? Aí ela... Então Seria o primeiro caso Olha 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 Ah, tá grudado o celular aí Tá, eu arrumei bem uma... É Bom, gente Era bem bonita a praia que passou E daí a gente tava vendo O gerador que falaram pra gente, né? Até quando a gente tava vendo Descendo pra cá Chegando na serra Tem uma propaganda Do gerador aqui Mó legal Em outras palavras Ele fala Você vai chegar ao tempestade temporal Você vai se ferrar Então compra um gerador Pra sua vida não acabar Era basicamente assim Eu não amo É que é mesmo Que era Para seus aparelhos não queimar Não tomar banho frio E colocaram um ritmo E pronto Mas ó Vamos ter fé em Deus De que a gente vai arrumar o motor E aí a gente vai ligar ele Bem bonitinho Ele vai funcionar redondinho E vai carregar nossas baterias Vai ser maravilhoso E a saga do motor até Aqui é a mesma coisa A gente tá indo embora hoje Adivinha? Sem motor Sabe o que o Ceará falou? É o mesmo defeito Mas o Ceará falou Que aí tinha um profissional Da área E disse Ceará Isso é problema elétrico Não é mecânico Daí ele vai arrumar lá Tá todo mundo Falei Ceará Pega o bizu Passa pra nós Isso aí Ou seja Se o nosso bus já estivesse aqui Com o caba que vai arrumar O Envy Rider Já arrumava o bus Tu tá entendendo? Tô entendendo Então vamos voltar A noite a gente vai Leva o carro Pinta o bus Bonitinho Faz o que tem que fazer Porque é muito louco Vamos falar aqui agora Nós temos um público Que é tipo a torcida Do Corinthians Mas todos contentes Eu não posso falar isso Não pode Eu nem entendo de futebol É sério É só brincadeira Piada Entende Agora tu não Já disse Não é necessário Fala Desculpa aí Bom Enfim Aí A torcida é grande Eu quis dizer Sim A torcida é grande Aí A maioria fala Vai 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 Faz assim Sim Aí tem os mais conselheiros Que falam Calma aí Doido Não seja doido Tão doido assim Doido Não seja doido Não seja doido Doido Pensa bem Doido Faz não sei o que Doido E tal São os caras Que pensam Mas Sim E a gente fica em qual? A gente fica em cima do muro A gente pensa Com o pezinho lá Com o pezinho cá Entendeu? É Enfim O tempo vai dizer Sim Deus vai dizer É Deus Mas é que faz sentido isso Porque Que nem se for pra parar Aqui pra gente ficar na poita Fazer os trampos na poita É muito difícil É difícil mesmo Entendeu? Se cair um parafusinho Nunca Mudo pesco Ou com o peixe de cavalo É Ou com o peixe de cavalo Que era um baiacu Vai com cara de cavalo Eu achei que tinha cara de cavalo Tinha Tinha mesmo Ah Você estava falando do gerador Que era pra ligar as ferramentas Forte É isso? Que daí falaram pra gente Só que na poita Não adianta É muito Ah mas se o motor Tá funcionando A gente consegue ligar Porque vai ter o inversor lá Não sei das quantas Aí tem Vai ter tomada É Mas pelo menos o básico É porque Aqui tem o bus Tem muito reparinho ainda pra fazer Tem que deixar ele mais ou menos É Com o mínimo do conforto Né? Sim Tipo água Sim E o caminhão pra trazer o bus A gente já tem Puta mesmo Um cara aí que tem uma carreta Um amigo aí né Que ele falou Inclusive ele falou até quando a gente Para falar um boi pra ele Mas não vai dar de causa do horário Não Caramba E olha que a gente acordou cedo hoje né Acordamos cedo É a gravação que demorou um pouco né Sim mas ficou bem legal Foi tipo hoje a gravação Como era pra finalizar Foi meio que uma entrevista O Ceará contou umas histórias bem legais Inclusive histórias que já aconteceu com ele e tal Foi bem legal É Você sabia que o Ceará ele caiu de um barco Tava fazendo uma regata né Um barco de 60 pés Daí ele foi mexendo não sei o que lá na proa Daí escorregou Aí ele caiu na água E ele ficou preso no foil Que é um negócio que fica do lado assim do barco Tipo uma química mais ou menos Mas não é uma química E ficou assim E jogaram a boia pra ele Ele não conseguiu pegar Ou seja ele quase morreu Coisou na barriga dele E tudo Daí foi uma treta Sim e assistam né Por isso a gente vai publicar trechos da entrevista do Ceará É a gente dá dicas como não morrer tão fácil Nossa vai ser top quando a gente estiver morando lá A gente faz vários vídeos assim né É Porque no mar é outra pegada né Fala a verdade Sim É lindo Tem peixe cavalo Tem peixe espada Tem peixe paraty Peixe paraty E falaram que era tainha Mas não é Ah perguntaram de onde eu sou Eu sou do Paraná Ah sabe como chama a mulher do Ceará Como chama? Angélica De onde ela é? Do Paraná Viu que doido Sabe qual é o meu outro nome? Ceará Dois Mentira Mentira Mas o nome dela é Angélica E ela é do Paraná Boa Então tá bom gente Então é isso Estamos voltando para São Paulo E o trabalho vai continuar Tá bom? E uma observação Acho que a gente precisa usar máscara mesmo Porque as pessoas estão dirigindo Mentira Isso não tá Sério Não Não Vocês viram né Vocês estão vendo isso aí né É Bom Tudo bem gente Não esquece de dar o like Entra no nosso Instagram Arroba Beleja e Vida Entra no nosso site do Apoia também Que vamos utilizar de vocês mais do que nunca É Apoia.se Barra Beleja e Vida Entra no nosso site www.velejavida.com.br E adquira cotas de veleiros Não sei quando você tá vendo esse vídeo Tá chegando hein É Não sei quando você tá vendo esse vídeo Mas esse vídeo tá sendo publicado agora Eita Que dia é hoje Que dia é hoje Rápido 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 30 de abril Boa Dia 16 de maio A gente tá É Sortiando um laser Talvez se você tiver vendo Esse vídeo Em 2025 A gente Sorteando um Penetor De dois milhões Tá bom Um beijo pra você Falou Valeu E tchau Fala tchau Tchau Aí ó Só pra você não falar que eu sou cruel Veja um pouquinho de praia Não sei o nome dessa praia não Mas é bonita Não é amor? Tchau 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 Tchau